A Casa dos Afetos, novos gols, novos caramelo, novas explorações de linguagem, exigiar o ser tanto político e analítico das coisas. A Casa dos Afetos, Associação de Intervenção de Portugal, apresenta a menina, o Matel e o caramelo. Cor! Então, porquê que eu fiz mal? Bom, abri a porta a chegar. A menina, o martelo e o caramelo. Cor! Cor! Então, espera aí. Olha, chega lá aqui, da cara. Se a chegares não me abre a porta, apresento-a aqui. Um homem conservador e perpetente, sua sobrinha hipersexualizada, um escritor revolucionário, uma mulher matulada e o espírito da polícia. São estas as personagens que compõem a trama da menina, o martelo e o caramelo. Com temas que vão desde a democracia à alegria, a poesia ao desejo, o sexo à morte... É por isso que é uma peça que nos transporta para o coração do significado das palavras, a simbologia das coisas e o que significa ser-se quem se é. A menina... O martelo... E o caramelo? Cor! 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 Vai para o teatro, meu filho! Foi o que os pais me disseram quando elas riem. O que eu criei muito de ser? Esse daí é empenco. Mas, não, bate esse pipa ao teatro. Bom, a casa dos atentos, tenho o prazer de apresentar a menina, o martelo e o caramelo. Vem, custa-te tanto!